Bom, sua fome e um jantarzão desse já viraram até que mexer, fala sério. E os fatos carimbados que nos acompanham a vida adentro também. Então, por vezes, e por mais que você, bonitinha, queira uma relação amorosa, novinha e folha, os clichês não saem de você, às vezes também de você não, bonitão. E os clichês do amor vão ser o tema da nossa conversa de hoje, na companhia dessa coisa mais linda, que é a Gilda Nalmati, olha aqui, ó. E do ator e diretor Rafael Primor. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Tá linda você. Obrigado a você. Obrigada. Tá bom, Rafa? Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Obrigado por terem vindo. O Renan não está aqui. Tampouco. Gilda, você e o Rafael estão trabalhando juntos no filme Todo Clichê do Amor, que vai ser o leitmotiv do nosso papo hoje, né? Os clichês do amor. Tá. Que estreou no último dia 19. Foi 19 que estreou? Isso, estreou agora dia 19. E eu sei que é uma produção, vamos dizer, de certa forma um pouco apimentada. Conta. Fala, Gilda. Toda história de amor é apimentada, né? Tem um tempero muito forte. Sem dúvida. Porque o amor, ele é enlouquecedor. Eu, no filme, sou enlouquecida pelo meu companheiro aqui, que é meu diretor. E também o roteirista e companheiro de cena. Ele é insuportável. Insuportável deve ser fazer cena comigo, ao mesmo tempo, né? E o texto, na verdade, é um amor, mas de que forma, Gilda? São várias formas de amor. A forma que eu o amo é desesperadoramente. É passional. Essa coisa é passional, é muito legal, né? Porque esse é o segundo filme que você faz, né, Rafa? É. Eu dirigi um outro que chama Gata Velha em Damia, que era com a Regina Duarte. Esse aí é o Todo Cristian do Amor e Amar Juristiano. Ela faz uma sadomasoquista, uma prostituta sadomasoquista que está com o executivo no quarto. Aí a Débora Falabella comigo e a Gilda ali no fundo. Tô vendo. Aí, acho que era uma cena de um ensaio, alguma coisa assim, com o Dudu Bertolini, que é o nosso figurinista, que é um anjo de pessoa. Maria Luísa Mendonça, Amanda Mirassi. Elas fazem uma relação amorosa, mas afetiva. É a madrasta e a enteada no velório do pai da garota. E elas estão vendo se depois da morte do cara, que era o único elo de ligação das duas, porque elas são de mundos absolutamente diferentes, se elas vão continuar tendo alguma relação afetiva ou não depois disso. Então, o filme ele fala um pouco sobre, ele brinca um pouco com esses clichês, né? A madrasta malvada, a enteada maluca. E aí, no meio tem um triângulo amoroso, que a Débora Falabella, que é o nosso e tal. E a última é uma história mais apimentada, que o Cir de Souza faz com a Amar Juristiano, que ele tá nesse motel com essa prostituta sadomasoquista. E depois ela percebe que ela pegou o cliente errado e que ele é um homem completamente apaixonado pela esposa. E a gente não sabe muito pra onde vai caminhando. E aí, aos poucos, os clichês, os estereótipos mesmo, né? Dos personagens, a gente vai quebrando durante o filme. E a gente vai percebendo que são pessoas comuns, absolutamente normais, e que querem ser felizes e amar. Então, a prostituta, ela quer ter filho, ela quer casar. Então, a gente vai humanizando um pouco as figuras mais desenhadas, né? Do filme. Todo processo de humanização, pra mim, vale. Vale em todos os processos. Porque, eu vou dizer, a problemática humana é única. Ela é múltipla, tá? Mas é única pra todas as pessoas. Eu acho que ela se repete. Não sei, muda de endereço, mas, na verdade, é sempre a mesma coisa. E a gente se colocar no lugar do outro, né? Exatamente, exatamente. Você conseguir olhar pela... Eu acho que a gente tem um pouco essa vantagem como atores e intérpretes que a gente, o tempo todo, é desafiado a se colocar no lugar do outro. Então, você vive a vida daquele personagem e você começa a ver um pouco sob a ótica dele, né? No que ele tá inserido. E você começa a aceitar mais a diversidade. Não é, Gilda? Eu acho que a gente tem essa... Essa delícia de profissão que nos permite olhar através do olhar do outro mesmo, né? Do organismo do outro. Agora, você, como eu disse anteriormente, você é insuportável. Porque você escreveu, você atuou, você dirigiu e tá no ar também. Deus salve o rei! É, exatamente. Minha pergunta, não deve calar, sobra tempo pra dormir? Sobra tempo pra dormir. Sabe que as pessoas me perguntam muito isso, assim. Eu, primeiro, que eu sou um dorminhoco, assim, de família. Minha família toda, muito dorminhoca. Eu tava dando uma costilada. Eu durmo a qualquer minuto. Você pedir pra eu sentar ali no sofá e dar uma cochiladinha, eu consigo dormir. Ai, que maravilha isso. Eu tenho uma facilidade pra dormir incrível. Ai, que sonho isso. Então, assim, pra mim, e eu adoro trabalhar e estar em várias frentes, né? Pra mim é sempre um prazer. Então, apesar de ser uma coisa que eu faço com muita dedicação e muita seriedade... Mas é prazerosa pra você. É um grande prazer. Então, é uma delícia. Eu vivo trabalhando e não reclamo disso, assim. Pelo contrário. Tá se divertindo. É, exatamente. E fazer Deus Salve o Rei é uma delícia, né? Uma novela da Sete, da Globo, que é dirigida pelo Fabrício Manbert, que é um grande diretor. O texto é do Daniel Adjafri. É uma novela que vai indo muito bem e que tinha um desafio muito grande dentro da empresa, que era fazer uma novela medieval, né? Que nunca tinha sido feita, com uma coisa tecnológica, fantástica. Eu gosto muito da novela, acho muito legal. Acho muito legal. Direção de arte, eu acho primorosa. É, primorosa. Bom, vamos pro nosso tema, que vai fazer muita gente em casa se identificar com esses clichês do amor, né? Porque hoje em dia as coisas estão um pouco mais modernas, às vezes pra mim um pouco chatas, enfim. Por exemplo, pedido de casamento, a moda antiga. Ou seja, pede a mão da noiva, já leva anelzinho, o aliança, botar na mão direita, faz aquele pedido oficial, se ajoelha, se quer casar comigo. Acho tudo bonitinho isso. É brega isso? É coisa do passado, né? Eu acho que tudo é válido, né? Entre uma relação amorosa, entre casais. Se o casal gosta e se tem esse romantismo, acho que vale. Assim como também vale, sei lá, fazer uma coisa louca, pular de paraquedas pra pedir em casamento. Acho que vale tudo. Ou vale não fazer nada e só ir morar junto e experimentar. Acho que não tem regra, né? É, ajuda isso? Ah, também acho isso, que pro amor não tem regras. Eu fui morar junto no primeiro dia e tô até hoje. Ah, beleza! Maravilha! Eu acho isso sensacional. Que não existe, Rafa, não tem regra. Tem regra. Isso é uma bobagem. Porque a cafona pra um, pra outro é delicioso e não é cafona. Quando você vive as relações, se você olhar de fora, muitas vezes é cafona, né? O que a gente faz, o que a gente fala. Mas quando você tá vivendo, você faz mesmo. Tem que assumir que faz e faz lindamente. Tá tudo certo. Antes de continuar nosso papo, eu queria agradecer a Globo pela gentileza de ter cedido você aqui. Obrigado pelo convite. Imagina esse brilho que você trouxe aqui. Eu tenho uma ligação de afetividade muito grande com os diretores de elenco da Globo, porque eles são unânimes. Eles disseram, olha, só não vai no seu programa quem não quer, que nós liberamos todos. Que legal. Que bacana. Então, obrigado à Rede Globo, mais uma vez, pela liberação do Rafael. Bom, na teoria, ganhar flores, por exemplo, eu, pessoalmente, sou homem e tudo, adoro ganhar flor. E acho que a maioria das mulheres também. Mas diz que isso é um clichê brega. Dá flor. Gente, eu acho que é uma coisa que agrada a qualquer um. A homem, a mulher, mesmo as mais duronas, né? Não é? Homem, tá, seguinte, aí, a maçã recebe a flor. Fala, Gilda. A Gilda tava falando no camarinho aqui. Ah, eu sou meio masculina. Você não dá flor? Eu que dou. Não, eu adoro. Tá. Mas eu adoro receber... Ela falou que é ela que dá as flores. Eu que dou as flores. Minha mulher me dá flor. Só que eu retribuo. Ou, às vezes, eu dou e ela retribui. É uma troca. Eu acho que dar flor é uma coisa maravilhosa. Levar a poesia. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu tava a primeira vez na televisão onde eu vou falar isso. Uma moça que não merecia nem uma pétala. Quem? Eu não vou dizer quem é, lógico. Eu sou conhecida. Agora fala. Não, eu não vou falar. O que eu fiz, eu fui... Eu sou do Rio. E eu fui lá no Saara, como a gente chama lá, na Rua Buenos Aires. Tem um depósito grande, um entreposto de flores. Pra toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu comprei um furgão de flor. Mandei entregar na casa dela. Ela não merecia nem uma pétala. Mas eu fiz isso. Isso é brega. Isso é maluco. Mas eu fiquei feliz na época. Não valeu a pena, mas tudo bem. Dá um pouco de dó da flor. Eu fico com um pouco de dó. Eu gosto de receber flor. Mas eu fico com dó, porque daqui a pouco morre, né, gente? Não dura muito tempo. Eu fico com dó. Eu tenho dó. Imaginei eu que sou botânico. Fico doido com isso também. Mas a flor pede pra ser colhida. Como a fruta também. E aquela coisa. Aquela vozinha de bichinho. Que você faz pra... O que vocês acham disso? Você faz? Eu não. Não mesmo? Não. Não. Não, não faço. Até porque não sei fazer. Até porque não sei fazer. Mas eu eventualmente faço com cachorro. Com criança. Com criança. Com criança a gente faz muito. Tem muito jeito. É, mas com mulher não sei fazer, não. Não. É brega isso, né? É difícil. É difícil encarar, né? É, mas também, sei lá. Deixa lá. Você tá funcionando. Tá tudo certo. Você tá tudo bem feliz. O que é, na verdade, injusto com a gente, Rafa, é o seguinte. E a Júlia não vai me deixar mentir, pelo amor de Deus. Porque elas guardam o dia do primeiro selinho. O dia do primeiro filme que assistiram juntos. O dia da primeira vez. A gente não guarda nem o nosso aniversário. Então, data pra gente é uma coisa pavorosa. E elas são apegadas a cada detalhe nesse sentido. Você é assim, Gilda? Ah, muito obrigada. Que coisa linda. Eu fico triste se esquece as datas. Rosana, você fica triste quando esquece data também? Muito. Ah, eu esqueço todas. Mas é só dar uma dica que a gente lembra. É, lógico. Nada que na véspera não fala. Olha que dia lindo amanhã. Pronto, gente. Acabou. Aí você vai ver amanhã o que é dia. E muitas vezes você não consegue, não é verdade? Eu penso até que tá fingindo. Só na hora que passa a noite que eu vejo que não era. Então, vamos pra um break e eu volto, não é isso? Muito bem. Não sai daí não. Vou fazer um break. A gente vai provar que a Rosana fez. A gente volta já já com o clichê real. Que é a minha declaração de amor por você. Olha que romântico. Fica comigo. Fica comigo. Dá volta. Tente continuar o nosso papo aqui. Ó, voltamos com todo o seu. Pra gente finalizar o nosso papo aqui. Sobre os clichês do amor. E a meu lado, a Gilda e o Rafael, né? Que estão no ar com o filme Todo Clichê de Amor. E eu queria não só agradecer a vocês, mas seguramente perguntar se vocês querem deixar algum recado, alguma coisa. Como a gente pode fazer pra se comunicar com vocês? Como é que faz pra ter um vestido de... Não, de veludo alemão. Não é? Você é veludo alemão? Sim. Chique, né? Marc Andrade, pernambucano. Tá. Mas eu não quero deixar de fazer esse clichê, porque eu quero fazer uma declaração de amor pra você. Eu tô aqui, assim, até meio trêmula, porque eu sou sua fã desde sempre. Eu te amo tanto, tanto. Gilda é assim. Uma grande atriz. Gilda, eu vou dizer uma coisa. Grande pessoa. Quando um colega, quer dizer, uma pessoa que trabalha com comunicação, como é o seu caso, e por quem você tem admiração, que é o meu caso em relação a você, fala isso, está plenamente justificada a minha carreira. Ganhei meu dia, minha noite, meu beijo, tudo. Pode ter certeza. Isso é coisa mais. Bringa, eu sou. Te amo. Ela é demais. Não mais do que eu amo você. Te amo, te amo, te amo. Obrigado, meu. E agora, então, olha que seu endereço novo aqui, ó. Esse é seu novo endereço. Rafa, obrigado. Deixa eu falar do filme rapidinho. A gente tá em cartaz aqui em São Paulo, no Belas Artes, no Cine Belas Artes. Depois nós vamos pra Porto Alegre, Brasília e Santos. Enfim, o filme ainda deve correr algumas outras cidades no Brasil. É uma distribuição totalmente independente. É um filme que tem mais juristiano, Débora Falabella, Maria Luísa Mendonça, Gilda Nomás, tem um elencão, assim, muito legal. Ele recebeu críticas excelentes. Eu li, eu li. A gente tá muito feliz com as críticas que nós recebemos. Eu li, foram bastante alentadoras, né? Sim, eu queria pedir pras pessoas frequentarem mais o cinema, que irem prestigiar o cinema nacional. A gente tá fazendo um filme de amor, é um filme muito amoroso em tempo de guerra. E só no Belas Artes? Aqui em São Paulo, que a gente já tá na segunda semana e agora a gente tá só no Belas Artes. E a gente deve fazer um circuito aí, a espessina, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu tenho um Instagram que chama Rafael Primot. E lá eu sempre posto as datas, os horários e os cinemas. Escreve Rafael Primot, com temudo no final. Primot, monstero. E aí, o amor, o ui, 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 com você, a gente tá ali. Com o Brigitte Bardônio, né? Também no Instagram. Enfim, a gente tem notícias lá e quem quiser acompanhar, estamos lá. Então, pra você, Norcibian. Absurdas e feias, mas também umas coisas engraçadas. Então, pra você, Eva, Norcibian. E pra você, como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Grazie mille. Obrigado, querido. Vou falar em japonês, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar. Eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu não quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu quero falar em japonês pra não humilhar, mas eu quero falar em japonês pra não, 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 mas eu